É hora então de dar parabéns, né, Fai? Hoje é aniversário na nação atleticana, de quem? Rei Reinaldo. Reinaldo Lima, maior artilheiro da história do Atlético, maior jogador da história do Atlético. Bolão da bancada, quantos anos está fazendo o rei? Todos. Reinaldo? Todos. 47. Reinaldo também é acabado, né? O que é isso? Não, 71 ele tinha 13 anos por aí? 13 anos, faz o cálculo aí. Faz você. Eu sou de humanas. É, até passou de 60. Passou de 60. Então o Ponteiro, a vencer Reinaldo, recebe os parabéns de jogadores da atualidade do Atlético. Aqui é o rei. Vamos sair para tarivar a tabelinha do futebol. Fala Reinaldo. Estou gravando esse vídeo para te mandar os parabéns. Feliz também por estar fazendo parte da história do Galo, que nem você fez. Vida longa ao rei, esse grande artilheiro aí. Espero que eu possa fazer alguns gols. Não sei se eu vou fazer tantos contra você. Mas parabéns Reinaldo. Um abraço, um beijão. E aqui é Galo. Parabéns Reinaldo pelo seu aniversário. Quero lhe desejar muita sorte, muitos anos de vida. Parabéns pelo sucesso que fez aqui com a camisa do Galo. Continue sendo esse homem abençoado por Deus. E Deus abençoe aí, beleza? Aqui é Galo. Valeu Reinaldo. Um abraço. Ei, estou gravando esse vídeo para te desejar um feliz aniversário. Deus te abençoe, sua família toda, dê muita saúde, muitos anos de vida. E aparece mais aqui no Galo, nós estamos saudáveis de você. Um abraço. E agora é a parede de vitória. Reinaldo. Então parabéns Reinaldo. Justiçado tem 60 anos. Justiçado tem 60 anos. Já passou de 60. A partir de hoje ele já tem 61 horas. Não, não tem 60. Ele nasceu à noite. Ele nasceu às 6 horas da manhã. Não, nasceu à noite. Justiçado pelos zagueiros e pelos maiores ídolos do Flamengo. Ele vai fazer 60 ainda. Aí, vem para cá. Nós estamos caindo. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Olha aí, Fael. Aqui, aqui.